no Brasil e o texto agora aguarda a apreciação do Senado. Encaminhado pelo Executivo em 2019, o projeto estabelece bases para que remessas de dólares entre Brasil e outros países sejam facilitadas. No que você acredita que isso facilitaria a vida do investidor brasileiro? Olha, eu acho que é um processo transformacional do ponto de vista da vida do investidor e das relações de negócios no Brasil. A gente está falando aqui de uma reforma cambial que vai entrar em etapas, então estão previstas pelo menos três fases até que se atinja a reforma como um todo. Na minha visão, é uma reforma fabulosa, mas ela é muito a melhor reforma que a gente consegue ter nesse momento. Ela não é uma reforma que vai tirar todas as barreiras existentes no mercado de câmbio brasileiro. O Brasil, para os que não sabem, é um dos países que tem a maior carga regulatória no que diz respeito a câmbio no mundo. São centenas de normativos esparsos. A gente brinca que tem até algumas normas que o Banco Central fala que está em desuso, o que para um advogado é um negócio difícil de entender, porque ou a norma está vigente ou ela não está. Então, o mercado de câmbio tem características extremamente complexas hoje e uma carga de burocracia enorme para a vida das companhias. Não existe possibilidade de remessa livre, apesar da regulamentação prever isso. Tem uma série de códigos, naturezas, que tornam a vida do investidor, de fato, muito complicada. Então, eu vejo isso com extremos bons olhos, o que está por vir. E juridicamente, você acha que isso tornaria mais seguro também para o mercado de câmbio de capitais estrangeiros no Brasil e de brasileiros também, enfim, no exterior? Não, sem dúvida, sem dúvida, Paula. Hoje, parte da minha rotina aqui dentro do escritório já há mais de 20 anos é lidar com esse consultivo cambial do dia a dia das empresas. Muitas vezes, a opinião, inclusive, entre os advogados e os operadores de câmbio em relação à possibilidade, a viabilidade jurídica de se fazer uma remessa, ela às vezes é equivocada e às vezes ela é disputada. Então, alguns acham que pode, outros acham que não pode, porque, de fato, o universo é muito confuso. Por isso, algumas vezes, as companhias acabam cometendo ilícitos cambiais, diria nem por um descuido da norma, né, ou do desconhecimento da norma, mas porque, de fato, eles se colocam numa posição, às vezes, de fazer uma operação mais estruturada em que os canais de remessa não são óbvios. Então, a simplificação, ela vai ser extremamente benéfica para o investidor. A própria parte de registro de capital estrangeiro, o fato de que toda vez que você investe numa empresa brasileira, você tem que manter um cadastro na Receita, um cadastro no Banco Central, o cadastro do próprio investimento, atualizar aquilo toda vez que você faz movimentações em relação a esse investimento, é uma burocracia muito grande. Então, a gente imagina que a vida do investidor vai ficar muito mais fácil. Acho que, ainda que a gente atinja essa última fase, ela não vai ficar completamente descomplicada, mas ela vai ser realmente transformadora no dia a dia dos investimentos estrangeiros. Vejo isso com extremo bons olhos, e acho que para um país que precisa de investimento estrangeiro, que vem já há algum tempo sofrendo, inclusive com entradas e saídas de capital, acho que é música para os ouvidos. Renata, quero trazer o Marco Saravalli aqui para a nossa conversa, que o Marco tem perguntas para você. Obrigado. 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 Obrigado.